Vamos falar com a prefeita Ana Ibrante de Douradina. Qual a avaliação, prefeito, que a senhora faz quando termina o seu mandato à frente da Prefeitura de Douradina? Eu saio assim de cabeça erguida e gostaria de que o povo tivesse a consciência de nós podermos colocar no meu lugar uma pessoa que tenha bastante capacidade e vontade de lutar em prol do nosso município, em prol dos nossos filhos, dos nossos netos, que nós não podemos voltar para trás e sim caminharmos para frente. E que as pessoas tenham sabedoria e não haja pelo coração, tem que ser pela inteligência, porque se não formos pela inteligência, nós vamos acabar fazendo coisa errada e voltarmos ao passado. Aí eu vou ficar muito triste, porque eu trabalho mesmo com luta e garra e determinação. É com bastante dificuldade, porque o nosso município é o segundo menor do estado em arrecadação, mas tudo que nós estamos fazendo, nosso mandato, nós estamos pagando em dias, fornecedores, funcionários, só vai ficar para trás mesmo só os precatórios do passado. Isso não tem como eu terminar no meu mandato. Mas, assim, estou satisfeita com o que eu fiz, poderia fazer mais, mas não tem como. Especificamente, Prefeita Nair Brant, com relação à área esportiva, a gente nota que as melhorias aconteceram no estádio municipal e também nos distritos da cidade. Nesta área, o que a senhora tem a relatar, o que a senhora tem a falar neste momento? Então, faltava este campo aqui, que ele não era nosso. Aí passou o Doradina Esporte Clube, passou para nós em como dado de 20 anos. Nós já tínhamos recebido emendas anteriores, com o deputado Alirrigo, mas não foi possível, porque não era do município. Agora, nós fizemos com recursos próprios, né? Então, estou satisfeita, é claro que eu gostaria que fosse melhor, mas a gente faz de acordo com aquilo que a gente pode. Então, aqui é recursos próprios. E sobre o Bocajala também tem o campo, né? Que não fui eu que fiz, mas a gente conservou. E sobre educação, a nossa escola é básica, ideal. Sobre a creche, é a melhor do estado. E sobre a nossa assistência social também, até os acamados, se eles têm falda descartável em casa. Nossa merenda escolar é de primeira qualidade, com nutricionista e tudo. Asfalto, vou deixar quase 90% do município asfaltado. Até cheguei de Campo Grande agora mesmo, que é onde fui protocolar, né? Mais projetos de asfalto. E já comprei dois ônibus para poder entregar agora, depois do dia 10. Mais um furgão para entregar agora, para a entrega de merenda escolar. O posto de saúde de Cruz Altina, zero, com recursos próprios. Estamos reformando o posto de saúde da aldeia indígena, que é da Funasa. Emenda do deputado Dari Rigo sobre também o posto de saúde, vai começar. E, enfim, tem mais várias coisas. Vamos reformar também o centro de atividades múltiplas, que nós já começamos. E vamos terminar. Asfalto, nós temos emenda do Geraldo Resente, que já vai começar. O Dagober, que eu protocolei ontem, né? Também já 300 mil de asfalto. E temos a reforma do centro de atividades múltiplas, tudo para este ano. Esses dois ônibus que nós já compramos agora, vamos pegar agora em janeiro. E já afunilando já a administração, que eu tenho que entregar zero, né? Zero da minha parte, se Deus quiser. Muito obrigada.